Na hora de estar comprando um microfone sempre é muito bom estudar qual é o tipo de produção que você vai fazer antes de comprar esse microfone, porque você pode comprar um que se adapta melhor ao seu tipo de produção. E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês esse headset aqui que é muito indicado para você que faz vídeos em movimento e não quer utilizar um lapela porque vai que você faz algum movimento brusco e aí o lapela e acaba pegando na camisa, gerando ruído e isso não é nada legal na hora que você está fazendo um vídeo profissional, um vídeo mais comercial para o seu tipo de cliente. Por exemplo, se você é um personal trainer e quer mostrar algum tipo de exercício para os seus alunos, é muito legal você estar adquirindo um headset, porque aí primeiro que não vai pegar o lapela na sua camisa, gerando ruído. Segundo que se você combar com esse pequenininho aqui, que é o Portable Base Set da Sennheiser, o sistema wireless da Sennheiser, você pode transformar esse headset aqui em um headset sem fio, porque ele vai ter só o fio do próprio headset mesmo. E aí vocês podem colocar isso aqui no bolso e trabalhar sem problema algum. E a gente tem diversos tipos de headset como esse aqui na loja, tá? Tanto com plug 3,5mm, que você pode estar utilizando com o Portable Base Set, como os que tem entrada Mini XLR. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. A gente já fez um vídeo sobre o Portable Base Set e o Portable Interview Set. Eu convido vocês a assistirem esse vídeo. Convido vocês também a conhecerem a linha wireless da Sennheiser, né? Que transforma os microfones em microfones sem fio. E se você gostou desse tipo de conteúdo, comenta, curte. E não se esqueça de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. E se você gostou desse vídeo, se você gostou desse vídeo, se você gostou desse vídeo.